E hoje vamos de novidades sobre nova parceria, coletiva de jogadores chegando e também o novo totem do Bugri. É, vem comigo! Fala, nação bugrina! Torcedores do Guarani, torcedores de outros clubes que sempre nos acompanham, sejam muito bem-vindos a mais um Bugri Notícias para vocês. E hoje aí nós temos três temas bem interessantes, né? A nova parceria do Guarani, a apresentação do atacante Renier com a coletiva e o novo totem do Bugri. Esse aí é surpresa, hein? Então fica aí, fica aí com a gente para a gente saber um pouquinho mais, para a gente discutir, deixar seu comentário também. Hoje eu vou dar mais uma dica de canal a seguir, né? Para vocês acompanharem notícias. É bem legal esse canal, gostei também do nosso amigo muito competente Jonathan Mello. E com o perfil no Instagram, Melodione14. Então vou deixar aqui na imagem para vocês, para vocês seguirem, aconselho a seguirem, para terem muitas notícias aí. É sempre bastante interessante. Grande abraço aí então Jonathan, parabéns pelo trabalho, excelente, gostei demais. E vou continuar acompanhando, tá? Muito bom, é sempre muito bom. Mais parceiros, porque juntos somos muito mais fortes. Eu sempre digo isso, porque é verdade, né? Não tem esse negócio de competir. Pelo contrário, a gente tem que trocar mais ideias, ter mais ideias, porque a gente pode crescer muito mais dessa forma, né? Bom, e antes de começar, se inscreva lá no canal Sempre Palmeiras 1914, do nosso amigo Gabriel, que faz um trabalho muito legal, muito bonito, muito competente. Do pré-jogo, pós-jogo, notícias. O Gabriel é um menino sensacional. E por isso que eu estou aí sempre dando um apoio gigante e que mais pessoas possam fazer canais também para a gente apoiar, para a gente dar ideia, incentivar, para a gente receber ideias também. É sempre muito bem-vindo. Bom, deixa o like aqui nesse vídeo para poder impulsionar para o YouTube entender que ele é relevante. Se inscreva em nosso canal, se você não é inscrito, porque nós estamos aí chegando a 960 inscritos. E ao chegar a mil inscritos, vou dar de presente para você a camisa oficial do Guarani, de lá da Guarani Store. E você que vai escolher tamanho, modelo, cor, o que tiver disponível será de sua escolha. Então, eu vou deixar aqui na caixinha o link do vídeo que você tem que se inscrever. Então, você vai nesse vídeo aqui que eu vou deixar aqui em cima e se inscreve lá. Como que você se inscreve? Você vai lá no comentário do vídeo, nos comentários, escreve seu nome, hashtag camisa. Só isso e você vai estar participando do sorteio da camisa do Guarani, camisa oficial do Bugri. E não perca essa oportunidade, hein? Muito bem. Sendo assim, vamos começar com uma notícia muito importante. No dia 2 de abril, às 12 horas, será reinaugurado o totem que foi feito para a Praça Carlos Gomes. O totem anterior, a placa anterior, ela foi vandalizada, foi roubada e a gente já sabe disso, né? E aí, o Fernando Pereira contactou e foi feito lá no DPJ com Atila Gomes e viabilizado pelo vereador Divaldo Cabelo via Câmara Municipal. Então, todos estão convidados para essa inauguração, torcidas organizadas, torcedores, ou seja, toda a nação bulgrina com várias autoridades para inaugurar esse totem no dia 2 de abril, às 12 horas, lá na Praça Carlos Gomes. E olha, eu tô deixando algumas imagens aí rodando, tá muito bonito, hein? Vai ficar muito melhor do que era. Dia 2 de abril, 12 horas então, a inauguração do totem, todos estão convidadíssimos. Muito bem? Dado o recado, vamos a mais notícias então, da parceria com a empresa Ruskvarn. É um nome difícil de falar. Na manhã da última terça-feira, dia 26, o Guarani recebeu novos equipamentos da Ruskvarn, que irão melhorar ainda mais a manutenção do brinco de ouro e do CT. Trator, máquina de corte, robô, motosserra, roçadeira, aparador de cerca-viva, tudo para a manutenção do estádio e também do centro de treinamento do Guarani. A parceria do Guarani com a Ruskvarn foi novamente renovada e agora o maior do interior, que é o nosso bugre, terá ainda mais equipamentos para a manutenção do brinco de ouro e do CT. Então, poxa, é bem legal isso. Eu estava lembrando, quando eu vi a reportagem, eu estava lembrando de tempos atrás, não muito distantes, que o nosso campo era lamentável. Nossa senhora! E agora você vai lá no brinco de ouro assistir. O jogo é uma mesa de sinuca, é um tapete. Coisa linda, coisa linda. Alguns jogos que a gente esteve lá, acho que foi contra o Vila Nova, que choveu absurdamente, absurdamente. Era para virar uma piscina aquilo lá. Que nada, rapaz. O gramado aguentou firme ali. E olha, que beleza. Um ótimo trabalho. E isso é muito importante para a gente também. Bom, o outro assunto que nós temos, então, é sobre a apresentação do atacante Renier, que foi feito aí uma coletiva rapidinha, e a gente vai assistir junto. Eu ainda também não assisti. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo, então. Bom, eu vou passar aqui para vocês, então, na tela aqui do lado. Vem comigo. Boa tarde a todos. Bom, nessa tarde, estamos aqui para fazer a apresentação do atleta Renier, atleta formado nas categorias de base do Santos, com diversas convocações para a seleção de base do Brasil. E é um prazer recebê-lo aqui, que tenha muito sucesso com a camisa do Bugri, e que venha nos reforçar e que possamos fazer aqui uma excelente Série B. Bem-vindo, Renier. Obrigado. Feliz pela oportunidade. E vamos para sempre trabalhar. Beleza, Renier? Prazer. Rodrigo Castro, do Goal Esporte. Muito sucesso aí, do mundo, para você, do Guarani. Não tem como não falar com você. Uma até já foi dito. Essa era sempre foi tratada como uma grande promessa do Santos, de bater uma multa milionária lá no clube. E, inclusive, o Goal Esporte fez uma matéria com você. Lá naquela época, você tinha 16 anos. Eu queria que você contasse a sua história. Hoje você está com 20. O que aconteceu nesses quatro anos, cara? Se você se sentia à vontade. Fala, Rodrigo. Boa tarde. Sou grato demais ao Santos por ter aberto a porta para mim. Por anos maravilhosos que eu passei lá, mas, de repente, ciclo e sincero, né? Estou feliz por aqui. Vou fazer um grande trabalho aqui. Se você quiser, vai dar tudo certo. Boa tarde, Renier. Matheus Aborati, Rádio Central Campinas. Prazer. Bem-vindo a Campinas jogar agora no Guarani. E ainda falando um pouco sobre o Santos, sobre a sua história, a sua carreira, você acabou sofrendo duas lesões graves do joelho, do ligamento direito do joelho. Eu queria saber a sua visão destes momentos de recuperação. Quais foram os maiores desafios físicos e mentais neste processo que você teve que passar? Agora, chegando ao Guarani, um novo desafio, mas um pouco dessa trajetória também, dos desafios que você teve que passar ao longo de todo esse período no Santos. Matheus, né? Isso. Boa tarde, Matheus. Lógico que, infelizmente, acontece na carreira de jogador, infelizmente, estamos propícios para qualquer coisa. Sempre com a família do meu lado me apoiando, o estado também, todo mundo ali certinho. Estou bem, fiz bastantes jogos no último ano. Fiz 26 jogos, 16 gols. Estou bem demais e feliz e quero trabalhar só. Se você falasse dessa sua chegada ao Guarani, o que marca a sua carreira, cara, essa sua chegada? Olha, cara, o Guarani está abrindo as portas para mim, né? É, que eu e eu, por 20 anos, tenho muita coisa para viver ainda no futebol. Não é desse demais pelo que estão fazendo por mim e estou prestado em tudo e trabalho. Renier, você mesmo falou sobre o ano passado. Foi o seu melhor ano com a camisa do Santos, assim, desempenho. 26 jogos, 16 gols pelo Sub-20. Queria saber de você as suas características. Você é um jogador mais de ar, aquele camisa 9 centroavante ou gosta mais de jogar pelas beiradas, aquele ponta clássico? Só para saber as suas informações aí, para também passar para o torcedor bugrino o que esperar do Renier agora, do Brasileirão da Série B. Lógico, eu jogo nas duas pontas. Centroavante também eu faço. E faço um pouco de meio atacante também. Naquela época do Santos, eu até assisti a matéria que foi feita lá na sua casa. Você falou que esse medo de ser uma grande revelação do Santos não te afetava hoje com esses anos que se passaram. Você acha que aquela grande expectativa criada em cima de você você acha que te atrapalhou de certa forma ou não? Não, de forma alguma. De forma alguma, só não tive mesmo muitas oportunidades, até por conta da lesão também, eu acabei descendo por 20. Mas acontece, tudo passa e vamos seguir em frente. Renier, você surgiu em 2013 lá na base do Santos, ainda no Sub-20, no Sub-Homos, perdão. Pera aí, né? Ainda no Sub-11. E foi o ano também que o técnico Claudinei Oliveira comandou a equipe do Santos lá no Profissional. Queria saber se vocês já conversaram, tiveram um papo ali em particular, as expectativas para a sequência da temporada, o que esperar do Renier e também se você conversou com ele, teve uma conversa olho no olho ali para saber também algumas informações, o que esperar dos dois, onde ele quer utilizar vocês. Teve um papo assim entre vocês ao longo dessa pré-temporada antes do Campeonato Brasileiro da Série B? Não, ainda não conversei, não conversei com ele ainda, até porque cheguei tem pouco tempo, está uma semana só, então ainda estou me adaptando e tudo mais. Mas creio que em breve ele deve chamar assim para ter essa conversa. Mas enquanto isso, eu vou trabalhar mesmo. Rapaz, eu estou surpreso, eu não tinha assistido ainda. Ele não falou sobre a contusão, né? Ele evitou o máximo, se esquivou. E achei estranho o Claudinei ainda não ter conversado com ele. Pois é, eu achei um pouco estranho, fiquei um pouco chocado. Eu acreditava que ele teria vindo com o aval do Claudinei, né? O Claudinei o conhece. Mas vamos aguardar. Por enquanto, pelo que sabemos aí até essa semana, ele está treinando na posição de centroavante, né? Até que chegue o Dantas, né? Se é que será contratado mesmo. Então vamos ver, né? Nossa, é uma aposta. É isso que vocês entenderam também? É uma aposta. Então vamos aguardar, vamos torcer por ele. Está com a nossa camisa, está com o Bugri. Vamos torcer por ele. Muito bem? Deixa o seu comentário aí. O que você achou, se você ficou chocado também. Nossa, rapaz. Não esperava isso não. Não esperava que fosse ter esse andamento. Mas deixe seu comentário aí para a gente saber, para a gente debater o que você acha, o que você está achando das novas contratações também. Quem está chegando aí, se você está esperançoso, se você está otimista, né? Fala aí para a gente, para a gente discutir. Muito bem? Se inscreva também em nosso canal Sempre Guarani Lives, para você receber informações. Em breve, muitas novidades por lá também. E é isso, pessoal. A gente, tendo notícias, a gente vai divulgar aqui. Essa semana está muito devagar de notícia. Não está fechando contratação. Está demorando um pouco mais. Então a gente está no aguardo. Não é que a gente não quer divulgar aqui. Não tem. Não tem. E especulação a gente não fica falando muito, porque depois não fecha, né? E aí fica complicado. Então, por favor, deixe o seu like para a gente nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E não se esqueça que Campinas, tendo, quem nasceu a associação, nunca, jamais, será a futebol clube. Avante, meu bugre. Hoje e sempre, Guarani. Eu volto quando a gente tiver notícia, né? Porque eu não vou chegar aqui para ficar enrolando. Se tiver notícia para amanhã, eu volto amanhã, se não, daqui dois dias. Porque é complicado assim, né? A gente não ter nada para falar, não ter notícia é complicado. Agora, se tiver bastante comentário, a gente interage junto aí, faz comentando comentários fora de hora. Muito bem? Muito obrigado por hoje, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. Fui.